Aos poucos ele vai implantando o que ele pensa do futebol também, né, vai conversando bastante também com a gente, pedindo o que ele quer. É claro que não vai ser da noite para o dia, que vai estar do jeitinho que ele quer, né, mas aos poucos ele vai implantando. Aos poucos ele vai implantando o que ele vai implantando o que ele vai implantando o que ele vai implantando.